Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, você está comigo aqui, Padre Acácio, Parco da Paróquia do Pastor, missionário da Comunidade Missionária Providência Santíssima, aqui no nosso programa Vida Consagrada na TV Nazaré. E aqui nós temos a oportunidade de conhecer mais um presbítero que aqui mora e trabalha em nossa região, né? O Padre Paulo, mais conhecido como Padre Paulinho, né? Tudo bem, Padre Paulinho? Tudo bem, na graça de Deus. Padre Paulinho, para os nossos telesplicadores que nos acompanham pela TV, né? Queremos conhecer então um pouquinho quem é o Padre Paulinho. O Padre Paulinho nasceu aonde? Eu costumo brincar por onde eu ando que eu sou paraense. O pessoal logo se assusta vendo essa cara branca, esse sotaque meio estranho. Eu digo, não, de fato eu sou paraense. Porque a gente é daquele lugar onde a gente é chamado por Deus a uma missão. Eu sou um paraense nascido em Minas Gerais, numa cidade muito pequena, na região montanhosa da Mantiqueira, chamada Carmo do Rio Claro. Foi lá que Deus me chamou ao dom da vida. E o senhor tem mais irmãos, Padre? Sim, a nossa família somos quatro irmãos. Eu sou, como diz o do meio, né? Aquele fica prensado, dois acima, dois abaixo. Somos quatro irmãos, né? E todos casados. E eu sou solteiro. Mas, na verdade, casado com o chamado do Reino de Deus, né? Certo. E a sua infância? O senhor sempre foi de igreja, sua família religiosa? Minha família é camponesa. Meus pais, descendências nossos, tanto parte de meu pai e minha mãe, são da zona rural. E meu pai migrou de onde nós nascemos, isto é, Carmo do Rio Claro, para uma cidade próxima, para trabalhar em fazendas. Porque meu avô, a terra dele era muito pequena, para colocar doze filhos, família grande, né? Então, meu pai migrou para a cidade vizinha chamada Ariado. E ali nós fomos criados na zona rural. Meu pai sempre foi peão de fazenda. Fazenda de café, ele mexia com gado, do fazendeiro. E essa área era muito longe de igreja, longe de paróquias. E de modo que a nossa vivência da fé era bastante doméstica. Minha mãe, muito católica, ela, inclusive por conta dela mesmo, ela era catequista. Ela ensinava a catequese para nós, os filhos e os filhos dos colonos dessa fazenda. Então, nós nos preparamos para a primeira Eucaristia pela minha própria mãe, que foi a catequista. Aliás, eu acho que as mães são as mais autênticas catequistas, na verdade. E a gente ia na igreja, não existia comunidades, não existia capelas nessa paróquia. Existia só a igreja matriz. Nós íamos à missa, ocasionalmente, pela Semana Santa, cerimônias, Natal e a festa do padroeiro. Então, foi numa dessas idas à paróquia que nós fizemos a primeira Eucaristia. O meu pai é um homem de profunda fé, fé popular, muito profunda. Mas não era de ir na igreja. Eu até digo hoje que, que eu me lembre, meu pai foi três vezes numa missa. Ele foi na minha ordenação, que foi em São Paulo, em 78. Ele foi na primeira missa minha, que foi na cidade de Alfenas, por onde ele migrou mais tarde. E depois a terceira missa foi a do Corpo Presente. Quando ele veio a falecer, em 95, eu fui celebrar a Páscoa do meu pai. Ele não era muito de ir na igreja. Ele tinha uma ideia seguinte, que me marcou profundamente. Deus, ele é tão bom, ele é tão bom, que ele não conta o que a gente faz ou deixa de fazer. Ele olha o coração, ele olha se o homem é justo. E ele era muito devoto de nossa hora parecida, eu não perdi o terço. Ele não ia na missa, na igreja, simplesmente porque fomos muito pobres, aliás, empobrecidos. Ele não tinha calçado para ir na igreja, não tinha uma roupa boa, como ninguém tinha. E naquela época, nos anos 60 até 62, 65, onde a gente era adolescente, só vai à igreja quem tem roupa boa, quem tem roupa chique. Então, de modo que os pobres, os empobrecidos, colôndo de fazenda, o pessoal humilde, não ia muito na igreja, mas ia muito nas rezas dos terços, nas novenas dos padroeiros, nas procissões. Então, era aquele catolicismo, que a gente tinha um catolicismo genuíno do povo brasileiro, ou do povo sul-mineiro, é uma fé muito convicta, uma fé muito firme no Deus da vida, em Maria. E isso alimentava uma esperança, alimentava uma religiosidade que não é intelectual, não é de conceito, é uma religiosidade vivencial. Eu aprendi isso do meu pai. Eu admiro muito o testemunho de fé, do homem justo, os valores do reino ali encarnado, sem ser um homem de missas dominicais. Aliás, não íamos, porque também as gestões eram muito longas. Mas um homem respeitador dos valores do povo, de Deus nem se fale, né? Então, eu bebi a minha formação na fé, dessa família muito simples, muito humilde, de trabalhadores, sem terra, sem casa, lá do sul de Minas. Mas, aprendendo dos meus pais e minha família, um amor a Deus e a Maria impressionante. Eu agradeço muito essa minha primeira formação na fé, que foi a minha família. Certo. E como despertou a sua vocação, padre? Porque, como o senhor coloca, é uma fé de piedade, bonita, transmitida pela sua família, mas de pouco contato com presbíteros, com padres, né? Ah, sim. Como surgiu? Olha, a vocação a gente não interpreta. A vocação a gente abraça, porque ela é dom. E Deus, a sua maravilha, os seus mistérios, Ele tem muitas maneiras que a gente não pode pré-organizar do como Ele atua. Eu sinto, senti, que a minha vocação vem desde a adolescência. Eu sentia um ardor dentro do meu coração, a vontade de servir. O padre da paróquia, um santo homem, foi um grande santo para mim, era idoso já, e muito zeloso na paróquia. Ele me transmitia, assim, uma confiança muito grande. Eu falava com ele, mesmo com muita timidez, depois eu fiquei coroinha também, mesmo morando em outras áreas da zona rural da paróquia. Eu fui coroinha dele, uma surfaria, nunca esqueço desse homem. Então, ele me estimulou muito na minha vocação. E ele era padre diocesano, da Diocese de Guaxupé. Bom, eu nunca sabia distinguir, ninguém sabia o que significa ser um padre diocesano ou um religioso, um missionário. A gente não tinha condições de entender nada. Primeiro, a cidade é muito pequena. Bom, a vocação missionária é igualmente um sentido do Espírito Santo. Pela nossa cidade, ou por toda a cidade do sul de Minas, sempre passavam os missionários, visitando as escolas, as paróquias, os grupos de coroinhas, os grupos de jovens, falando da vocação, ou fazendo a propaganda vocacional. Eu fui numa dessas ocasiões, em 1962, que o missionário Obrado de Maria Imaculada, norte-americano, com sotaque muito estranho para a meninada, a gente quase não entendia o que ele falava. Mas era um homem, assim, de uma personalidade, de uma simplicidade ímpar. O padre Tomás Brown, que está vivo até hoje em São Paulo, está bastante debilitado. E ele era esse promotor vocacional. Ele era muito criativo, né? Ele vinha com o seu jipe, trazia uma mala com uma cobra, como aqueles mascates, vendedores de remédio. Ele, o padre da cobra, a cobra do padre. Era a brincadeira do povo. Então, ele reunia o pessoal na praça, ia nas escolas, conversava, visitava as famílias, com uma simplicidade, comia a nossa comida, sem nenhum preconceito, sem nenhum, assim, rótulo, né? E a gente criou muita amizade com o padre Tomás. E em Poço de Caldas, naquela região, havia um seminário menor, dos Obrados de Maria Imaculada. E eu manifestei o desejo de ir para o seminário. E a minha mãe era viva nesse período ainda. Ficou muito emocionada, muito feliz com a minha vontade de ir ao seminário. E meu pai ficou calado, não falou nem sim, nem não. Mas nesse meio período de ir ou não ir ao seminário, veio o falecimento de minha mãe. Eu estava com 13 anos. Porque o costume daquela época, o ensinário menor, a partir da quarta série primária da época, já ia para o seminário fazer admissão, né? Depois, ir para o ensino médio. Na época, era o científico, o curso clássico, né? Equivalente hoje ao ensino fundamental, né? Completo. E eu desisti. Então, como falei em cima de minha mãe, eu desisti completamente dessa vontade, desse desejo de ir para o seminário, porque eu fiquei ocupando praticamente o lugar dela na casa. O cuidado da casa, os irmãos menores, dois muito pequenos, né? E além de cuidar, preparar a comida, para levar para a roça, para a zona rural, onde meu pai e os dois irmãos mais velhos trabalhavam para subsistir a família. Desisti. Mas o padre Thomas não desistiu de mim. Eu acho que Deus não desistiu da gente, né? E, então, eu continuo nos visitando. Então, foi em 1965, já os dois irmãos menores, um pouco crescidos, que me veio de novo, aquele fogo, aquela brasa acesa no coração, de dar esse passo de ir para o seminário. Então, em 1965, eu ingressei no seminário dos Obrados, em Poço de Caldas. Eu confesso que eu arrependi amargamente. Foi um ano de arrependimento, de sofrimento estar no seminário interno. Muitos jovens, muitos adolescentes, de São Paulo e de várias cidades. A gente não conhecia ninguém. Um regimento duro, um regimento assim, militar, dentro do seminário menor. E eu rezava muito. De fato, eu rezava muito no seminário, para buscar a vontade de Deus. Se for tua vontade, eu vou ficar. Mas se for só a minha, eu não vou ficar. Primeiro, a saudade de casa, a responsabilidade que tinha de ajudar a criar os irmãozinhos. E eu tinha a decisão de não continuar no seminário. Mas eu acho que, como o profeta Jeremias, o apelo de Deus foi maior. Ele me venceu. Eu me dei por vencido até hoje. Seduzi-se, meu senhor. Deixei-me seduzir. Então, no seminário menor, eu passei seis anos, até concluir o ensino médio, o clássico. E daí, a nossa formação continua em São Paulo, em São Paulo. Em São Paulo, a nossa formação nos oblatos era na periferia. Em São Paulo, para fazer filosofia. E os três anos de filosofia, estudamos com jesuítas, na faculdade Nossa Senhora Medianeira, na Via Ninguera. E depois, eu... A vocação é um processo de amadurecimento. A gente nunca tem certeza da vocação, né? Só Deus tem certeza da nossa vocação. A gente tem, assim, clareza pela oração e pelo discernimento de ir descobrindo o olhar de Deus, os seus apelos no dia a dia do processo vocacional. Vai amadurecendo-se, né? Vêm as crises, santas crises que vêm para a gente amadurecer, né? Então, durante o período da filosofia, foi um período de muitas crises, né? Muitas incertezas. Mas, eu nunca perdi essa intimidade da oração com Deus. Se Ele quer, eis-me aqui. Se eu for vontade, eis-me aqui. Com licença, deixa eu interromper. Só uma situação aqui, porque eu tenho certeza que muita gente está assistindo e pergunta, talvez está perguntando, o que seria essa crise, né? Porque, para nós, que somos padres, já entendemos o que é a crise, né? O que seria essa crise para alguém que está no seminário? O que é isso? É crise financeira? É uma crise espiritual? O que é essa chamada crise? Olha, eu considero a crise, não é crise vocacional. Para meu entendimento, a crise é bem-vinda. A crise é uma experiência para a gente amadurecer nas nossas opções. A crise é uma experiência em que a pessoa passa por ela sem deixar-se mergulhar ou amedrontar pela crise. A crise é uma escola. Então, a crise do seminarista, a crise que eu passei, tantos passaram, graças a Deus. Os profetas passaram muitas crises. O próprio Jesus Cristo passou muita crise, até o alto da cruz, né? Qual a mesma vontade de Deus? Então, a crise, ela é sadia, ela é bem-vinda, né? Porque é na crise que a gente descobre o essencial e deixa de lado o que não é essencial. Não é crise financeira, não é crise de identidade, não é crise de namoro. Aliás, o namoro não é crise, né? Se não fosse pelo namoro, nossos pais não teriam se apaixonado e gerado a vida, a família de Deus, né? Mas são crises, a gente chama assim, existenciais, de valores, na sociedade, ou na igreja. Não é crise, assim, de uma encruzilhada que a gente não sabe onde ir. É para a gente discernir melhor por onde devemos ir, por onde somos chamados. Para amadurecer, né? A minha crise é positiva. A crise é para nos amadurecer. Bem-vinda a crise, né? Financeira, sim. Todo mundo hoje passa por essa crise financeira, só que a crise financeira não é o fim do mundo, né? Ela nos educa a voltar também para o essencial, viver o desporjamento, viver mais a providência de Deus, a confiança no Deus da vida. Por isso, eu sempre hoje, na espiritualidade, a gente testa isso ao longo da vida missionária, os pobres não têm crise financeira, porque eles depositam a confiança em Deus, já são desprovidos. E Jesus sempre nos colocou isso como apelo, né? Viver a bem-aventurança da pobreza evangélica. A quênus, né? O esvezamento de si, para que a confiança seja no absoluto e não nas coisas que são necessárias, mas não são deuses, né? nos torna livres das amarras, né? Dos bens. Então, a crise, ela é sinal de maturidade, é sinal de crescimento. Eu cresci muito nas crises. Também o senhor colocava um pouquinho da história do seu pai. Quando o senhor tomou a decisão de ir para o seminário, ele ajudou, ele escolhou? Como é que foi esse processo? Porque, como o senhor disse, eu tinha uma responsabilidade também com a família, né? Era só, então, os filhos e meu pai. Nós éramos seis em casa, né? Os quatro jovens e o meu pai, somos cinco, né? Ele não interferiu. Quando eu falei com ele, que eu tinha vontade, então, de ir para o seminário menor, ele disse assim, a decisão é tua. Quer dizer, não me empurrou e nem me segurou. Me deixou livre. Ele nunca disse uma palavra de interferir na minha decisão. Eu que tinha dificuldade de ir e romper com a vida familiar, a minha obrigação na minha casa. Eu tive. Mas meu pai nunca interferiu. Quer dizer, indiretamente, no seu silêncio, ele foi um apoio irrestrito. O apoio no silêncio, o apoio no coração, mais do que nas palavras, né? Eu reconheço isso, o apoio do meu pai, né? Quando eu vim em missão para o Pará, ele ainda... Minha primeira missão aqui no sul do Pará, o pai era vivo, consciente. De vez em quando eu ia visitá-lo, contava das experiências daqui, da dificuldade, dos conflitos na região, dos conflitos de terra, na qual a igreja estava no meio para defender a vida dos trabalhadores rurais, aí ele falava assim para mim, você se lembra onde nós nos criamos, escravos do fazendeiro? Sim, me lembro. Sim, meu pai. Pois é, Deus sabe o que faz. Hoje você está lá defendendo os trabalhadores, naquele tempo, se não podia, se era menino, se era moleque, e a gente também não podia fazer nada, a gente não tinha organização, a gente não tinha informação, a gente não conhecia nem sequer as leis. Então, eu senti nessa confissão dele, os olhos do meu pai brilharam, brilharam ao ver que tantos anos depois, Deus nos chamou a esse trabalho missionário, junto aos trabalhadores sofridos pela grilagem, pelo latifúndio, e fizemos a memória do nosso sofrimento, que era uma verdadeira escravidão. Nós somos escravos de fazendas no sul de Minas. Me recordo muito bem, a última fazenda que nós moramos era em uma usina de açúcar, Monte Alegre, conhecida, muito conhecida. Todo mundo era escravo, não existia nenhum direito trabalhista reconhecido. Mal, mal dava para uma família se sustentar. Lá vivemos três anos. Foi de lá que eu fui para o seminário. Quando o meu pai teve que sair de lá, dessa fazenda, porque estávamos passando fome, eram quatro trabalhando na cana de açúcar, e não fazíamos para alimentar dignamente. Então, meu pai resolveu sair, então, nessa saída, retorna ao areado, a outra fazenda que ele foi trabalhar e que eu fui para o seminário. Ok. Então, eu trago essa memória muito viva do testemunho de fé do meu pai. Ok. Nós vamos fazer um pequeno intervalo e depois, sem dúvida nenhuma, nós vamos falar mais um pouquinho ainda desse período de formação e até a congregação que o senhor pertence, padre. Fico conosco aqui na TV Nazaré, no monte de canal. Você está acompanhando aqui o programa Vida Consagrada, aqui comigo, Padre Acácio, na TV Nazaré, e nós estamos aqui conhecendo um pouquinho a vocação do Padre Paulinho, ele que é o Blato de Maria. Contava no primeiro bloco para nós sua experiência de infância, de fé, perdeu a sua mãe, seu pai, uma simplicidade, mas também de um testemunho muito forte na sua vida vocacional. O senhor também teve que cuidar dos seus irmãos, pois perdeu a mãe, e depois o senhor foi para o seminário. E é daqui que eu pergunto, quanto tempo o senhor teve de formação no seminário? Foram quantos anos de estudo? Olha, a gente brinca, mas a brincadeira é séria, né? A formação nunca termina no seminário. Aliás, depois do seminário, é que vem talvez a formação verdadeira, que é na missão, no dia a dia, no exercício do discipulado de Jesus, né? Então, após esse período do seminário que a gente estava partilhando, em São Paulo, eu continuei os estudos na teologia. E o estudo da teologia é onde a gente mergulha mais em profundidade com esse mistério de Deus na nossa vida, né? Na nossa consagração. Estudo da Bíblia, aprofundamento da Bíblia, Bíblia na vida. E esse período da nossa teologia foram alguns anos, assim, de muita efervescência na vida da igreja na América Latina. Sim. Depois do concílio, depois de Medellín, e foi naquela ocasião de Puebla. E a nossa comunidade formativa era na periferia de São Paulo. E o cardeal Dom Paulo Evaristo Arns, era arcebispo de São Paulo na época, criou, junto com os bispos auxiliares, uma pastoral chamada Pastoral da Periferia. Então, muitos religiosos, padres, leigos e leigas, abraçamos essa causa da pastoral da periferia. Então, a nossa formação na teologia foi a partir da periferia. Eu nunca esqueço de um testemunho de Dom Paulo surpreendente. Então, após o Conselho Vaticano II, ele não foi bispo, padre conciliar, mas bebeu da fonte do concílio. Ele vivia, ele sucedeu Dom Agnello Rossi, e vivia no Palácio Pio XII, no bairro nobre de São Paulo, e ele, com o Conselho da Arquidiocese, decidiram vender o Palácio Escopal, o Palácio Pio XII chamado, a imponência de um palácio. E foi uma controvérsia muito grande na sociedade paulistana, sobretudo, as elites paulistanas, essa decisão do cardeal vender o palácio. Então, com a venda do palácio, Dom Paulo comprou, na periferia de toda a grande de São Paulo, aquela metrópole, mais de dois mil lotes urbanos, lotes, para que as comunidades eclesiais de base pudessem ter seu espaço, sua capelinha, seu centro comunitário, seu lugar de encontro, de partilha, de estudo, da partilha da vida. Isso me marcou profundamente esse gesto. Dom Paulo Cardial, nosso arcebispo, na época, saiu do Palácio Episcopal, saiu do palácio e vai para a periferia. Então, a partir da periferia, a partir da margem, eu chamo hoje, na teologia, das galéias da vida, é que a gente estudou teologia. É uma teologia, sim, aprofundada, na sistemática, tudo aquilo que faz parte do estudo acadêmico sério, mas a partir do lugar do pobre, a partir da periferia, a partir dos esquecidos, a partir dos empobrecidos. Então, toda a igreja vivia numa reflexão muito rica, muito fermentada dos valores da teologia da libertação, assim, a recuperação da dimensão do reino de Deus na vida, o protagonismo do leigo, da leiga, as comunidades eclesiais de base, o profetismo da igreja de São Paulo, a descentralização. Então, a igreja, naquela época, vivia-se uma efervescência do evangelho, mas era contagiante. Igreja no meio do povo, como testemunha fiel da palavra, do evangelho, recuperando a identidade profética da missão nossa, de padres, de servidores do reino. Então, essa linha reflexiva, a partir da inserção nas periferias, marcou muito a nossa identidade e a nossa missão e a teologia. Uma teologia, assim, refeita, reestudada, mas com a experiência, a partir da experiência, não a partir da cabeça, mas a partir dos pés, das mãos e do coração. Então, era um estudo, mas, assim, fundamentado na palavra, na vida, no testemunho de Jesus Cristo, mas com o povo, com os pobres, com os bem-aventurados do evangelho. Então, esse período, para mim, marcou profundamente. E foi nesse período, então, que, entre aspas, concluímos essa formação formal, acadêmica, do missionário, do padre, com a ordenação. Então, em 1978, lembro da data, a gente não pode esquecer nunca, 2 de dezembro, já período do advento, que nós e o outro colega fomos ordenados, padres, missionários, na mesma periferia. E lá veio, então, o Dom Paulo Evaristo Arnes, que ele foi o nosso bispo ordenante. E nunca esqueço daquela celebração extremamente simples, profunda, com as comunidades presentes, e o envio missionário, porque dali eu já vim para o sul do Pará. Eu fiz o pedido da minha congregação de servir a igreja, o reino de Deus, aqui no sul do Pará. Então, no mês seguinte, em janeiro, eu já vim em missão para a diocese de Marabá, onde permaneci servindo durante 12 anos. Eis-me aqui, Senhor, estamos em missão, né? A igreja está em processo permanente de missão. A identidade da nossa igreja é missionária como enfocou muito bem o documento de Aparecida, né? Nesse grande encontro da Conferência Psicopal realizada em Aparecida, igreja missionária e discípula de Jesus de Nazaré. O trabalho com presbítero em Marabá, o senhor trabalhou aonde? O que o senhor fez durante esses 12 anos? Sim, na de Alcérgio, em Marabá, nós fomos trabalhar em primeiro lugar a pedido do bispo da época, Dom Alano Pena, bispo excepcionalmente missionário, profeta. O Dom Alano era uma voz profética assim que a gente não esquece nunca. Então ele nos pediu por aí, eu era muito jovem, 28 anos de idade, a uma área onde também nunca a diocese tinha presença, uma área nova de imigração chamada PA-150. Hoje, essa área, já existe quatro municípios na época, eram povoados. E essa primeira experiência foi juntamente com uma grande missionária santa, irmã Dorothy, martirizada em 2005 em Anapu. Então eu fui com ela. Então eu fui morar. Eu vivi com a irmã Dorothy durante três anos e um seminarista diocesano de Belém que estava em estágio lá na diocese de Marabá, o Eduardo. Então era nós três e o padre Humberto e o Albrato viviam mais longe, mas davam apoio permanente. Essa foi a nossa comunidade, a primeira missão, o primeiro batismo na PA-150 de Ossé de Marabá. Então lá a gente trabalhava na formação das comunidades, como você dizia antes, as desobrigas também, mas era comunidade nascentes de imigrantes vindos do Maranhão, da Bahia, de Minas Gerais, de Goiás, do Piauí. Era a migração vindo atrás de vida, atrás da terra, atrás da liberdade, atrás da terra prometida. Então foi uma grande aprendizagem. Eu chamo que o meu segundo seminário ou o melhor seminário é a vida no meio do povo, na região onde Deus me chamou através do Dom Alano a exercer esse serviço da igreja. Sim. E lá, nessa região, havia muitos conflitos, como existe até hoje, os conflitos de terra, assim chamados, né? A invasão do latifúndio armado, a pistolagem, a presença, assim, violentíssima da polícia militar de Estado do Pará. Então nós convivemos, assim, com uma realidade muito marcada do martírio e da perseguição. Eu nunca tive medo da perseguição. Eu acredito quando a gente sabe em que Deus a gente crê, que projeto de reino a gente abraçou, a consequência do nosso batismo, a gente não tem medo dos que nos ameaçam por causa da presença profética, missionária, de Deus no meio do povo. Então, recordo que foram anos de chumbo, de muita perseguição, ameaças de morte, mas o medo nunca chegou na nossa porta. A gente era agarrado no projeto de Deus, né? E o bispo apoiando de forma permanente o nosso testemunho, o nosso serviço de igreja, né? Sim. Do trabalho com a irmã Dorothy, o que mais marcou o senhor trabalhando com ela? A sua experiência? Ela que é tão conhecida e amada, principalmente para o nosso interior. A irmã Dorothy, na minha experiência de três anos convivendo com ela, eu convivi com uma santa, uma santa, no seu absoluto sentido, a palavra santidade, santidade, pé no chão, encarnada, apaixonada pelo povo e por Deus, por Deus e pelo povo, pelos empobrecidos. A irmã Dorothy tinha uma personalidade, um estilo de vida extremamente simples, austero, de uma ternura impressionante. A irmã Dorothy era tão terna como pessoa, como missionária, que me deixava às vezes indignado. Ela esboçava um sorriso, mas um sorriso permanente até com os inimigos dela. Quantas vezes ela se encontrava nas ruas de Jacundá, Goianésia, com os inimigos, nós sabíamos quem eram os nossos inimigos, os matadores, o pistoleiro, o latifundiar, aquela arrogância total de ódio à igreja Marabá, que era a defensora dos pobres. e ela esboçava aquele santo sorriso, bom dia, meu senhor, bom dia, meu senhor. Então, isso me impressionava muito, essa santidade, a coragem profética da Dorothy, a sua sensibilidade aos clamores do povo. Era a profetisa, uma missionária que irradiava um grande sentido de esperança para o povo. Por isso, ela foi também tão odiada, tão perseguida, mas ela dizia, eu não estou fazendo nada mais do que o meu mestre Jesus de Nazaré fez, não sou nada demais do que os profetas fizeram e os santos fizeram, estou apenas colaborando com o reino de Deus. O testemunho da irmã Dórdia, para mim, ele é inesquecível. Aliás, para todos aqueles, aquelas que tiveram a graça de conviver com essa mulher, essa santa, essa religiosa consagrada e consagrada até o derramamento do sangue, né? E hoje, vive na Páscoa intercedendo por todo o povo que ela amou e amou até o fim, como Cristo, amar, mas amar até o fim. Quer dizer, até dar a vida se preciso for, porque a vida tem que vencer a morte e ela venceu. O povo vai vencendo, alimentando essa mística, né? Do testemunho fiel que essa mulher deixou na região, no Pará. Então, eu tive a graça de conviver com ela esses três anos. Depois, nos encontramos outras vezes, nós partilhamos a vida comum de oração, a gente vivia juntos, não é? O barraco, o jacundá, os padres que vinham visitar, o Dom Alôno que vinha, era tudo uma família. Sim. Uma família, assim, fraterna. Era uma fraternidade muito gostosa, que a gente tem muita saudade. E depois, em Marabá, o senhor trabalhou onde? Bem, em Marabá, então, depois eu fiquei também um período na coordenação pastoral da diocese, quando houve mudança dos bispos, fiquei na coordenação, na comissão pastoral da terra e em seguida a minha congregação me convidou e foi um convite difícil de aceitar, mas só pela fé que a gente aceita, né? A fé alegre, não chorosa, né? Voltar para São Paulo para ir para a formação dos futuros missionários oblatos. Então, eu fui para trabalhar no Teologado dos Oblatos, também na periferia de São Paulo, na Zona Sul, na Paróquia Santo Afonso. E lá, fiquei seis anos acompanhando meus irmãos, na reflexão da teologia, no estudo e também na missão com eles na periferia, nessa região missionária onde estava instalada a Casa de Teologia. E depois, em seguida, numa reunião grande da congregação chamada Capítulo Provincial, meus irmãos me chamaram, escolheram para ser o coordenador dos Oblatos. Então, fui escolhido como Provincial dos Oblatos em 1997 e aí exerci os dois mandatos até 2003, durante seis anos. Nesse serviço, para mim, aprendi muito, muito, muito do carisma da minha congregação, com a oportunidade de viajar nos encontros a nível de América Latina, conhecendo as missões em vários países onde os Oblatos estão presentes, nos capítulos gerais em Roma, visitando também a África, onde temos missões. Então, essa itinerância missionária, para mim, foi também, é uma escola de formação, é um serviço à congregação. Foi um período, assim, vamos dizer, entre aspas, um pouco distante das bases do povo de Deus, mas, noutra dimensão, a serviço das mesmas bases do povo de Deus, porque o missionário, a nossa congregação, a vida religiosa, a vida de toda a igreja, é em função do povo de Deus, aí que somos chamados a estar. É um serviço por um período. Após esse período, então, concluído, fui convidado a continuar na formação, mas em outro país. Então, fui chamado a ir ao Paraguai para assumir o noviciado dos obratos esse ano, especial na vida religiosa consagrada, onde os consagrados dedicam-se um ano intensivamente ao discernimento vocacional, a oração, o estudo do carisma da congregação. Então, lá no Paraguai, fiquei um ano. A gente chama assim o Coringa, né? Sim. Porque a gente tinha outro obrato se preparando para assumir o noviciado, mas ele estava ainda em preparação e havia muitos novícios e eu estava desempregado em São Paulo que terminei meu período de provincial. Aí, perguntasse se eu queria, e falei, eis-me aqui, onde me chama, a gente tem que ficar. O senhor ficou quanto tempo no Paraguai? Fiquei um ano só e queria ter ficado mais, mas fui para esse período mesmo previsto de um ano, mas aprendi muito, muito da cultura guarani, tivemos oportunidade com os novícios de ir em missões no interior, nas aldeias dos povos guaranis, aprendi uma espiritualidade indígena dos guaranis, aprendi e descobri que nós temos raízes indígenas do povo guarani, nós somos filhos desses povos, né? Depois de um ano lá no Paraguai, também era previsto a congregação, eu vim voltar a São Paulo para substituir no noviciado brasileiro, ali na cidade de Sumaré, perto de Campinas, o nosso noviciado do Brasil, porque o outro, que era o padre-mestre, já vivia muitos anos, sete anos, então eu vim substituído por dois anos. Terminou esse período, a congregação me chama para ir para Guatemala, na América Central, né? De novo, é o apelo de Deus, discernido na oração, vou ou não vou, a vontade de ficar, mas sempre eu rezava, se Deus me chama através de meus irmãos Obratos, é porque Ele tem algo a me dizer desse chamado. Então eu passei um ano também na Guatemala, também na casa de formação dos teólogos, dos Obratos, também queria ter ficado mais, mais coringa isso, né? Logo a minha congregação me chamou de volta a São Paulo e havia já outra equipe preparando para dar continuidade à casa de formação na Guatemala. Igualmente, como no Paraguai, aprendi muito bebendo da cultura maia, nós tivemos muitas experiências com os seminaristas, de irmos em missão nas aldeias indígenas, nas montanhas da Guatemala, onde um povo sofreu 36 anos de guerra, sangrenta, com mais de 300 mil mortos. então a gente escutou, comungou com muitas lágrimas dos que sofreram esse período de guerra, sangrenta na Guatemala, numa cultura indígena, uma cultura belíssima, dos valores da vida, do reino. Olha, eu aprendi, foi um outro seminário, um ano na Guatemala. Ok. Eu tenho ainda muita paixão de voltar à Guatemala. Padre, nós vamos fazer um pequeno intervalo, depois fica assim no ar, né? O Diário do Guatemala, para onde o senhor for, quem estiver acompanhando, vai descobrir. Então fique conosco aqui, e não mude de canal. Meu irmão, meu irmão, você está comigo aqui na TV Nuzaré, Padre Acácio, no programa Vida Consagrada, onde nós estamos conhecendo aqui a história, né? A bonita história do trabalho aqui do Padre Paulinho, né? O missionário, né? O itinerante aqui, nosso Pará, já trabalhou em São Paulo, já trabalhou, né? Até no exterior, né? Em dois países, funcionou aqui, Paraguai, Guatemala, e justamente aqui, a gente deixava no ar, né? No último bloco, né? Depois da Guatemala, o senhor foi para onde? Bom, depois de 12 anos diretamente mergulhado na formação, eu pedi à minha congregação, meu superior, de ir a uma missão desafiadora. Eu sempre gosto muito dos desafios. Aliás, Deus sempre nos chama para os desafios, né? Então, pedi para ir em missão numa área de Minas Gerais, que eu conheci, assim, muito pouco, é o Vale de Quetinhonha, norte de Minas, área de muita seca, miséria, fome. Então, me deixaram à disposição, meu superior, é a diocese de Janaúba. Então, em diálogo com o bispo de Janaúba, ele pediu para ir para uma cidadezinha, a extrema da diocese, onde nunca morou o padre na vida. Sempre passava um ou outro, de vez em quando, para as desobrigas. Então, eu fui morar num barraquinho em Vargem Grande do Rio Pardo, uma área pequena, de 20 e poucas comunidades rurais. Depois de um ano ali de presença, de muita escuta, muito, assim, aprendizado com o povo, no serviço missionário, o bispo me pediu para ir para outra cidade, mais longe ainda daquela que foi Ninheira. Fiquei um ano em Ninheira, mas não aninhado. Lá era uma área maior de 33 comunidades rurais, além da cidade pequena. Então, era o trabalho missionário de percorrer aquelas comunidades, ouvir a realidade do povo, celebrando, aprendendo, sobretudo, enfatizando a formação do leigo, que eu percebi nessas duas áreas, os leigos não tinham muita formação, né? Então, a partir da Bíblia, da Palavra de Deus, a gente foi também tentando, o tempo foi muito pouco, estar aí assistindo da formação. E, em seguida, minha congregação me chama de novo para a formação. Parece uma, como diz, um fio condutor na minha vida, né? Então, para vir a Belém, meu provincial me perguntou, Paulinho, você gostaria de ir a Belém? Eu falei, mas para quê? Ah, para assumir a formação lá dos vocacionados. Eu falei, bom, você é para pensar? É, pode pensar. Não, eu já respondo já. Eu topo isso, meu presidente. Com a dor no coração de deixar o norte de Minas. Mas a gente está a serviço do reino e não da gente mesmo. a gente não está aqui como dono de nada. Sou dono de nada. E não para fazer a nossa vontade. E nem a nossa vontade. De jeito nenhum. Então, cheguei a Belém, faz dois anos e meio, para acompanhar os jovens vocacionados que estão em nossa casa. E ao mesmo tempo, aqui em Belém, chegou-se o apelo chamado de ajudar no acompanhamento do regional da CNBB na assessoria das comunidades eclesiais de base. Então, estou atualmente acompanhando um pouco de tempo que tem as comunidades eclesiais de base do regional Norte 2 e também da Arcageosé de Belém. Acompanhando essa força tão linda da igreja, esse rosto tão lindo da igreja Trindade, celebramos Trindade, domingo, e a Santíssima Trindade é o retrato da comunidade eclesial de base. A comunidade eclesial de base se alimenta no rosto da Trindade Santa, Deus-comunidade. Muito bonito isso. Então, estou acompanhando isso. E também, faz três meses que fui chamado, convidado a assumir a coordenação da Comissão Passarol da Terra do regional Norte 2 da CNBB, que é a Comissão Passarol da Terra. Então, atualmente, estou na coordenação regional da Comissão Passarol da Terra, exercendo a missão do reino, da igreja, aos trabalhadores e trabalhadoras rurais tão desprezados nesse país, especialmente no estado do Pará. Como eu dizia no outro bloco, os conflitos continuam. Com eles, quais são os trabalhos específicos que o senhor faz? E também o assessor, ajuda um pouco aqui em Belém, o IPAR. Então, fui convidado pela direção do IPAR a assumir a formação do leigo na escola de liderança cristã, na cristologia e na espiritualidade. Eu me preparei, continuo me preparando, estudando muito, rezando muito a questão da espiritualidade missionária, à luz de Jesus missionário do Pai, e dos profetas, dos santos. Então, eu acompanho a escola de formação dos leigos, do IPAR, na espiritualidade e na cristologia. essa reflexão tão profunda e tão provocadora do discipulado de Jesus de Nazaré. Então, eu estou acompanhando. E, além do mais, muitas paróquias chamam a gente para ajudar nas celebrações de domingo, quando estou aqui em Belém, a paróquia São Jorge, onde moro, a gente colabora na paróquia São Jorge, da Marambaia, a paróquia São Paulo Afraçanete, do Icuí, e outras, de vez em quando, alguma secretária paroquial liga lá. Padre Paulinho ou Padre Henrique, somos dois que moramos juntos, pode vir aqui nos ajudar na paróquia Maculada da Conceição. Se a agenda nos dá essa brecha, a gente sempre está lá também colaborando, porque o Padre não é dono de si. O Padre é... Deus é o meu dono, Deus é o nosso dono, né? Ele que nos envia, nós somos servidores, nada mais do que servidores. Se Ele nos chama para um serviço, Ele que nos dá força, Ele que nos dá a luz, Ele que nos dá a certeza de que aquilo que fazemos ou pouco que fazemos é dele, não é da gente. Eu digo sempre assim, que o Padre, o Sacerdote, Ele não é poderoso, Ele não tem poder, Ele é servidor. E Jesus, quando instituiu o Sacerdócio, na verdade, na quinta-feira santa, naquela celebração da Páscoa, com a intimidade da sua comunidade ali dos doze, Ele tirou a túnica, né? e pôs água na bacia e foi lavar os pés e disse, como eu fiz, façam vocês a mesma coisa. Para mim, esse é o lema do Sacerdote, esse é o nosso carisma, assim, inegociável. Se a gente quer ser fiel à nossa vocação, tem que ser a partir do gesto de Jesus do Lava Pés. Somos servidores, nada mais do que servidores. E como diz o meu xará, São Paulo Apóstolo, além disso, inútil, serve inútil. Se é Cristo que vive em mim, se eu acredito profundamente e acredito que é Cristo que vive em nós, o Cristo que vive em nós é um Cristo que nos chama a lavar os pés uns dos outros. É a igreja servidora, como o documento de Aparecida nos colocou, uma igreja samaritana. O que é a figura do samaritano? Aquele que deixou sua carreira, seu destino de viagem, ou vamos dizer, o seu compromisso lá na frente e parou para socorrer o caído, o caído da beira do caminho. Não importa quem é ele, o que ele fez e deixou de fazer, não importa quem fez aquilo com ele, o que importa é a vida dele que está machucada, está ferida, quase morta. A igreja é chamada a ser samaritana, serva dos sofredores. Como fez o nosso mestre, Jesus de Nazaré. Ele fez e ensinou. Como eu fiz, façam vocês a mesma coisa. O Filho do Homem veio para servir e não para ser servido. Acho que nós, padres, devemos sempre nos voltar para a pessoa, o testemunho, a proposta de Jesus de Nazaré. Se nós seguimos, botamos nossos pés onde Jesus botou os pés dele, se nós colocamos as nossas mãos onde Jesus de Nazaré botou as mãos dele, se nós colocarmos nossos olhares onde Jesus colocou o seu olhar ao mais preferencial do pobre e o coração onde Jesus colocou, nós seremos padres, missionários mais felizes da face dessa terra. Mas é Jesus de Nazaré, o mestre que nos ensinou e nos deixou o seu testamento, nos deixou os evangelhos, que as comunidades primitivas tiveram assim a grande alegria de deixar para nós os evangelhos. A nossa escola é o evangelho. Eu sempre digo para os seminaristas, é Jesus o nosso formador. Você que também é formador, com certeza, tem isso muito presente. Ele é o nosso formador por excelência. Ele formou os doze e continua formando a sua igreja servidora do reino do seu pai para o serviço da paz, da liberdade, da dignidade humana nesse mundo. Realizar a vontade de Deus, para que todos tenham vida, vida plena, vida feliz, vida na terra partilhada, vida sadia, vida bem alimentada, sem destruição do planeta, sem a ganância, sem o egoísmo, sem a autossuficiência, mas com a liberdade dos filhos e filhos de Deus. Então é nessa fonte que a gente tem que estar bebendo diariamente, na contemplação, na missão, na consagração, na cruz, na páscoa, no humilde testemunho de igreja servidora do reino. E assim somos felizes e eu acredito que o povo fica feliz com a nossa presença no seu meio, nas suas casas, partilhando, compartilhando as suas dores, as suas alegrias e as suas esperanças. Sonho com isso e fico, sou muito feliz. Eu sou hoje, talvez, lembrando, né, vou cumprir 34 anos que sou padre, né, consagrado ao reino, à igreja, por meio dos obratos. Se fosse para começar outro de novo, eu começaria. Talvez com mais garra e mais vergonha na cara para ser mais autêntico possível, mais despojado possível, mais consagrado possível a Jesus de Nazaré e ao seu projeto de reino, né? Padre Paulinho, eu queria que o senhor falasse um pouquinho para a gente dos obratos de Maria. E quem quisesse ser obrato, porque é muito bonito eu sei muito o senhor, de repente, nossa, eu quero ser um padre, que nem aquele padre, né? O que tem que fazer? Em breves palavras, para ser um obrato, que há quem procura, é o senhor aqui. Os obratos, como muitas congregações na igreja, no mundo, é um carisma missionário. O nosso carisma é evangelizar os pobres e os mais abandonados. Herança de nosso fundador, Santo Eugênio de Mazenot, nasceu na França. Estão presentes em mais de 70 países do mundo, a presença dos missionários obratos. Aqui em Belém, temos, então, aqui no Pará, somos sete missionários obratos. Aqui na Arcadiocese, somos em três. A nossa casa em Marambá é uma casa de formação. Então, quem quiser nos procurar, interessado em discernir a vocação, eu vou visitar, meu primeiro trabalho como formador, pastor de vocação, é visitar o jovem na sua família, na sua paróquia, no seu lugar. É só ligar para a gente, o telefone 32434434, aqui em Marambáia, ou procurar aqui na CNBB, na 7CNBB, eu estou sempre por aqui, ou andando por aí. Então, pode procurar. Então, lá tem também o nosso serviço vocacional. Então, estamos à disposição para acolher o jovem, ouvir, e junto com o jovem, à luz do Espírito Santo, discernir a sua vocação. Se é para os obratos, se é para a vida do leigo consagrado, para o clero diocesano, para a família. Então, a vocação é muito ampla. Nós não somos donos da vocação. É Deus que chama cada um para uma missão especial, específica, né? Então, a gente está à disposição para ouvir e acompanhar os jovens que nos procurarem. Ok. Eu pergunto, então, para o senhor. Toda a tua história, toda a sua experiência, como o Blato, vale a pena ser padre? Vale a pena ser de Deus? Uma pergunta muito provocadora. Eu não digo que vale a pena. É mais do que vale a pena. Que valer a pena é algo assim, muito metódico, é muito assim, talvez, cronometrado por vantagens do mercado. É um mistério. A vocação é um grande mistério. Claro que vale a pena. Mas vale a pena a doação. Nós não fomos feitos, chamados para nós mesmos. Nós somos chamados para o outro, para a missão do Cristo, para a consagração ao povo de Deus. Sobretudo, do povo de Deus, a ovelha mais sofrida, mais pobre, mais esquecida nas margens da vida. Vale a pena. A gente não é dono de nós. Eu gosto de dizer isso para mim mesmo. Nós não somos dono de nada. Nós somos dono de nada. Nós somos chamados para nos doar, nos despojar. É dando, é nos doando, que o reino de Deus se torna presente. É o testemunho. Então, dizer que a gente faz isso, faz aquilo, nós não somos fazedores de coisas na igreja. Nós somos doadores das graças de Deus por meio de nossa pequenez, apesar de nossos pecados e fragilidades humanas, somos chamados por Cristo para doar e ser sinais de vida e esperança para o povo de Deus. acho que para mim essa identidade fundamental da nossa vocação é ser homens, mulheres consagradas para nos doar como Cristo na cruz para que o reino triunfasse, o reino de Deus. Não nós mesmos. A igreja toda está a serviço do reino. Nós somos mediação. O reino já está presente. Somos facilitadores do reino. Outra vez, podemos ser também dificultadores do reino. Então, para mim, a qualidade do testemunho, da coerência evangélica, os valores da vida, os valores do Cristo são valores que devem estar sempre muito presentes no nosso cotidiano, nas nossas 24 horas. Então, eu vivo, procuro viver o meu sacerdócio, a minha consagração missionária às 24 horas por dia. Não pode haver mediocridade, dualismo, preguiça, faz de conta, oportunismo, consumismo. Não. Acho que o consagrado ao reino de Deus, ao Jesus de Nazaré, despojado na cruz, tem que ser na totalidade e nunca na parcialidade. Não podemos admitir sermos padre pela metade ou padre só na hora do culto, na hora da Eucaristia, na hora de ministrar um sacramento. Não, isso é mínimo. Mas é padre a vida inteira, consagrado a vida inteira, como Jesus a vida inteira na Galileia da vida. E até a morte, até a ressurreição, ele volta para a Galileia. Está presente, o ressuscitado, no meio de nós, com presença da vitória de Deus na realidade do mundo. E aí nós somos aprendizes, servidores desse reino, desse projeto do Pai, que é Jesus que nos chamou a essa missão. Servidores, nada mais do que servos. Servos do servo, aliás, que Jesus também se colocou como servo de Deus, servo do Pai. Servos do servo, no serviço do povo. Ok. Padre, a nossa gratidão pelo seu sim, por estar conosco aqui, o seu testemunho, que nosso Deus sempre possa estar sempre abençoando cada vez mais e mais para o seu trabalho, possa estar se abençoando a coordenação de vocês com mais vocações para que possa ser esse rico tesouro no meio do nosso povo, onde realmente necessitam de Deus. Também te agradeço, Padre Casos, seu testemunho, seu serviço, sua missão, na comunicação e lá na periferia de Marituba, essa presença do Padre no meio do povo, a serviço do povo, é que Deus se faz presente nas realidades. Que Deus abençoe também a sua missão, o seu povo, a sua paróquia lá e todo o povo que está nos acolhendo, as comunidades da Paróquia São Jorge. Sou muito grato e devoto a essas comunidades, as famílias que nos acompanham, o nosso carinho e a nossa benção e o nosso envio a continuarmos firmes na esperança seguindo Jesus de Nazaré, o ressuscitado que foi o crucificado, o vencedor, a luz da trindade santa, a melhor comunidade. Ok. Muito obrigado, Padre. Obrigado também. E assim nós vamos encerrando mais um programa Vida Consagrada. Vamos invocar então a benção de Deus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que desça sobre vós a benção de Deus o Senhor poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém.